Mais um vídeo de acabado nesse canal, minha coisa linda, como é que vocês estão? Eu sei que vocês amam vídeos de acabados, porque eu falo um pouquinho sobre cada produto, né? E aí eu indico pra vocês, ou não indico, então se você gosta de vídeos de acabados Já deixa o nosso like cheiroso, maravilhoso, nosso amorzão, e se inscreve nesse canal Tem playlist aqui só de vídeos de acabado, onde eu falo bastante sobre os produtos que eu usei, o que eu achei Se valeu a pena, se não valeu, então se você gosta, se inscreve, já maratona aí os vídeos, ó, tá bom? E bora começar Temos uma sacola de acabados, muita coisa aqui, juntei bastante produto e vamos lá Vou começar com esse lencinho aqui, é um lencinho demaquilante, eu comprei na farmácia, comprei no susto Porém é um lencinho que me surpreendeu demais, eu nunca tinha usado, a primeira vez que eu usei é da marca Evercare Eu só guardei a embalagem, gente, pra vocês poderem comprar se vocês acharem Ele é um lencinho muito gostoso de se usar, ele é um lencinho diferente, sabe? Ele é oil free, livre de parabéns, dermatologicamente testado, ele limpa, demaquilo, hidrata, purifica e suaviza Ele é muito gostoso, é um lencinho micelar Acabou, eu fiquei doida pra comprar outro dele, mas eu não achei mais na farmácia Então se vocês encontrarem por aí, pode comprar, porque ele é muito, muito bom mesmo, é um lencinho diferente, sabe? Da marca Evercare, acabou, mas com certeza se eu ver por aí na farmácia da vida, eu comprarei Esse daqui, gente, ele não acabou Sobrou um pouquinho aqui ainda, ó, e eu coloquei no meu borrifador Tá até aqui, eu acho, deixa eu ver Não, tá lá no quarto Coloquei no meu borrifador de Vita C, porque ele não tem borrifador, né? Ele é assim, ó E como eu gosto de borrifar tônico, eu coloquei lá Mas eu trouxe aqui o vidrinho já no fim, porque lá tá acabando já também, né? É, pra conversar um pouquinho sobre ele Eu amo esse tônico aqui de stringente Da Pipinil, da Abelha Rainha Ele é um tônico muito bom, é uma loção muito boa pra quem tem pele oleosa E olha o tamanho dele, né, gente? Ele tem aí 180ml, ele rende demais, rende bastante Dá pra trabalhar bastante com ele Eu gosto até de atender clientes com ele Antes de fazer maquiagem, eu amo passar nas clientes que tem pele oleosa Então vale muito a pena esse Pipinil aqui, ó Esse tônico facial de stringente Promove fechamentos dos poros E diminui a oleosidade da pele E é realmente, ele faz tudo isso Ele é maravilhoso Baratinho Grandão Rende bastante Top demais esse produto Sempre compro Ele acho que é o quarto ou quinto que eu tô usando Que eu usei, né? Ah, e esse daqui foi um amorzinho Me surpreendeu muito Porque eu não dava nada pra ele Achava que ele não ia fazer nada Que ele não ia ter cheiro de nada Mas ele me surpreendeu Já coloquei outro no carrinho Vou comprar outro Que é qual? O hidratante de banho, né? Da 4A Da 4A Royale Da Avon Hidratante de banho com enxago E, gente, é uma delícia isso daqui Eu só acho que ele podia vir com um tiquinho mais de óleo Um tiquinho Uma gotinha mais de óleo Mas Eu, como eu sou teimosa Como eu não sou danada Eu peguei o óleo de corpo que eu tinha aqui E coloquei aqui dentro um pouquinho E deu super certo, gente É uma delícia isso É um vício É um vício Tanto eu já coloquei outro no carrinho Porque eu amei Muito cheiroso A pele fica muito gostosa É maravilhoso Olha o que acabou, gente Olha, quando acaba um creme corporal aqui em casa É porque eu amei demais E as meninas também Porque as meninas usam comigo E esse creme aqui De frutas vermelhas Da Natura Todo Dia Sem comentário Tem uma rapinha aqui ainda Dá pra usar Sem comentários Pra esse creme Gente, que delícia esse creme Ele é muito, muito cheiroso Uma delícia de creme Olha Meu Deus do céu Amo Vou até deixar aqui Vou terminar de usar essa rapinha Vou usar agora Antes de trabalhar Colocar aqui pra baixo Uma delícia Eu tenho muito creme de corpo aqui em casa Muitos cremes corporais Porque eu sou viciada mesmo Então quando acaba assim É porque eu simplesmente me apaixonei Aliás, gente Eu amo tudo que é da Natura Tudo que é da Natura Pra mim é maravilhoso Esse creminho De frutas vermelhas É uma delícia É docinho Gente, hidrata muito bem A pele fica cheirosa Maravilhoso Ainda de corpo Perfume e creme, gente Finalmente acabou, né Infelizmente as coisas não são eternas E eu terminei Com o meu perfume do Aqua Vibe Dança Que já saiu de linha Há muitos anos Na Avon Mas eu gostava tanto dele Que eu fiquei economizando 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 Não queria que acabasse Não queria nada E aí Acabou, né Porque a Emily começou a usar bastante também E acabou Fiquei triste Porque não tem mais dele No catálogo Ele é simplesmente delicioso Comenta aí Se você pegou essa fase Que tinha três desses daqui Era um kitzinho Três fragrância Desse aqua vibe Desse vidro aqui É um vidro E eu amava, gente Ai, que pena Volta, Avon Volta no verão com ele Pelo amor de Deus Delicioso esse perfume Creme que acabou Esse creme para o corpo Que na verdade Eu coloquei ele Na bolsinha de viagem, né Ele também é da Natura É framboesa e pimenta rosa Ele também é bem docinho Bem gostosinho Acabou porque eu amei E ele é doce Por ele ser doce, né Eu gosto muito mais Eu amo tudo que é Adocicado Floral, adocicado Frutal Então esse creminho Também tem um cheirinho Bem docinho Olha que delícia Hum, saudade dele E me deu boas lembranças Lembranças do meu final de ano Que eu passei na pousada Eu usei bastante ele Muito gostoso, viu, gente Framboesa e pimenta rosa Na Natura todo dia Uma delícia De perfume também Que acabou Gente, já tá tudo melado Essas coisas aqui Porque tá tudo misturado, né Eu posso te dizer Que esse foi um dos perfumes Que eu mais amei da Avon Eu tenho muitos perfumes da Avon Vocês sabem que eu uso bastante Olha minha cestinha de pregador aqui, gente Agora que eu vou ver Que minha cestinha de pregador tá aqui Deixa eu ver Luisa Brunet Intensa Esse frasco aqui, ó Preto, maravilhoso Olha a tampa que sumiu Nossa, a gente vai parar Mas, gente Esse perfume Ele é muito rico Nossa, olha isso Ele é um perfume Muito rico Muito diva Muito mulherão Muito poderosa Sabe Delicioso Compraria muito outro desse A Emily que se apaixonou nele Provavelmente ela vai querer outro Porque ele é muito marcante Sabe, um perfume muito delicioso Uma durabilidade Uma fixação maravilhosa Usei bastante Emily usou bastante Acabou E com certeza eu vou comprar outro dele Porque eu amo de paixão Esse perfume aqui Também de perfume Esse que é o amor da minha vida Esse que marcou tanto a minha infância Minha adolescência Aí a Cintia Multimarcas foi lá E me enviou uma época E eu economizei tanto ele Que ele foi acabar Foi agora Acho que uns dois anos Depois que eu recebi Que ele acabou Que é o perfume Revelar Da Natura Gente, esse cheirinho Meu Deus Como eu lembro da minha infância Da minha adolescência Nossa, gente Eu tinha um restinho aqui Agora acabou de vez Como eu lembro da minha adolescência Dezessete, dezoito anos Eu usava esse perfume Meu pai fazia assim Ele comprava um perfume desse Na época ele era caríssimo Eu lembro Ainda é, né Na época ele era mais caro Ele comprava um perfume desse Desse tamanho Tinha que durar seis meses Tô comprando esse perfume pra você Tem que durar seis meses Pensa que era um pinguinho só Por isso que ele é perfume da minha vida Eu usava ele há muito tempo Usei ele acho que uns quatro, cinco anos Direto Então Quando a Cintia Mil mandou Quando a Cintia Mil mandou Cara, foi maravilhoso Lembrei que perfume marca muito Perfume marca demais Perfume música Eu amei Com certeza eu compraria outro Mais por conta dessa lembrança Mais por conta desse Desse sentimento que eu tenho dentro de mim Da minha adolescência E é isso Acabou, Cintia Amei Valeu muito a pena Obrigada, tá Por fazer daí eu relembrar Parece que é bobeira, né gente Mas não é bobeira não Porque eu sei como é que foi a minha adolescência Por isso que marcou tanto esse perfume Então amei Claro que eu compraria outro, né Faz parte da minha vida se revelar Voltando para o rosto O meu maravilhoso sabonete E não vi o C Que também acabou Quebrou aqui o pump, ó Mas eu ficava colocando assim, ó Eu ficava pegando assim, ó O produto Coloquei água dentro E até acabar realmente Amo, né gente Sabe que é o meu amor da vida Essa linha Renovir o C Da Abelha Rainha É o meu amor da vida Não tenho o que dizer Apenas que ele é o amor da minha vida Porque eu amo Lava muito bem o rosto De rosto muito bonito Viçoso Renovado totalmente, né Que ele remove impurezas Auxilia na uniformização da pele Promove hidratação E ele é ação antioxidante Ele é muito bom esse sabonete Claro que eu vou estar comprando sempre Estou sempre aqui usando aqui em casa As meninas também amam E é isso Indico assim de olhos fechados Também de rosto E também da Abelha Rainha Esse meu amor também da vida Eu também perdi as contas de quantos eu já usei Bava de caracol Creme facial para rugas e cicatrizes É outra coisa que eu falo pra vocês Quando acaba um creme assim É porque eu também amei muito ele Porque eu tenho muitos cremes faciais em casa E esse, olha só Usei até o fim, ó Rapei Rapei ele todinho Muito bom, viu gente? Muito bom Gostei que tem cicatriz Essa minha cicatriz aqui Ela era bem mais funda Essa daqui aqui é de espinha, né? Ele fala espremei na espinha Ela era bem mais funda Melhorou muito Porque eu usei essa daqui um tempão Aí eu dei uma pausa E voltei a usar E eu sei que ele faz parte Dessa melhora aqui no meu rosto Muito maravilhoso Indico muito pra vocês, tá? A Bava de caracol é rica em proteínas Enzimas e minerais Combate e previne o envelhecimento cutâneo Regenerando a pele Suavizando rugas e cicatrizes Então, gente Pode comprar, tá? Pode comprar que você vai amar Vendo a abelha rainha Esse maravilhoso Que não é novidade aqui no canal Não é novidade nos meus acabados Porque eu sempre compro Sempre uso Sempre indico Não tem nem muito o que dizer sobre ele Que é o sabonete facial Da linha Acne O abelha rainha, olha só Sempre indico pra vocês Sempre falo que Pra quem tem pele oleosa Pra quem tem a pele acneica É o sabonete perfeito pra senhora, tá? Você vai amar esse sabonete Inclusive tem uma amiga minha Que começou a usar Esse mês ela falou Sul, eu já não vivo mais sem ele Maravilhoso Então ele é muito bom realmente Anti-acne Limpeza profunda Para a pele acneica Promove limpeza facial E age diretamente na acne Auxiliando na recuperação da pele Ele deixa uma pele fresquinha assim Sabe? Você sente um geladinho nele Ele é delicioso, gente Esse sabonete A linha toda, né? É muito boa Também facial Aí esse eu confesso pra vocês Que eu chorei que não acabou Fiz até um stories lá no Instagram Triste Falei que tava de luto Tava de luto mesmo Porque acabou esse produto Que eu amo de paixão Com certeza compraria outro Que é o qual? Ser o intensivo da Natura Cronos Meu amor Que coisa linda Acabou, né? Tudo que é bom acaba Isso é uma verdade Realidade da vida Mas, posso te dizer Compensa Ah, isso ele é muito caro É, é caro mesmo É quase um rim nosso Mas, cara Ele compensa muito Ele vale cada centavo É um produto Que não leva muita moral pra ele, não Mas, gente Ele resolve totalmente assim É um produto muito poderoso Muito potente Pra você que não é que nem eu Que tem que ficar testando O produto toda hora Eu acho que compensa demais Você comprar esse serum aqui Porque ele rende muito Comigo Comigo Eu usando ele todo dia e noite Ele dura o quê? Bem uns 3, 4 meses E eu tenho outros cremes Né? Eu ficava revezando Então, amiga Pra você que não tem muito Vai compensar Tá? Você vai focar nele Vai ficar só nele E você vai ver uma diferença Muito fantástica Muito incrível na sua pele Compraria outro? Compraria quando o meu dinheiro colaborar Compraria quando o meu bolso achar Que eu devo comprar Porque é caro, né? É caro O bicho é muito bom Compensa demais A tiragem também na Natura Acabou esse amado Na verdade Quem acabou com ele Foi a senhora Dona Ellenzinha Tá, Cíntia? A Ellen acabou com o meu corretivo Da Natura Una Ó, acabou Ela tirou aquele negócio Que eu tenho aqui Tá vendo? Ó, e ficou Usava tudo dia Usava tudo da hora Mas chega uma hora Que não dá mais, né, gente? Chega uma hora Que acabou Acabou mesmo Acabou esse corretivo A minha cor Deixa eu ver qual cor Que é Castanho 22 Gente, que corretivo Fantástico Incrível Esse da Natura Una Ótima cobertura Super É, uma durabilidade Muito boa Não marca linha de expressão Indico demais Pra quem tem a pele aí Madura também, tá? Esse corretivo da Natura Una Muito bom Compraria muito outro Aliás, eu vou comprar outro Porque eu amo esse corretivo Acho que também vale Muito a pena Você ter ele na sua nécessaire É uma riqueza da vida Esse corretivo Embora quem não usou mais Aqui em casa Foi a Ellen, né? Safada Bem de maquinagem Eu amo as máscaras de cílios Da Avon, né? Eu sempre digo pra vocês Que na minha opinião Uma das melhores linhas da Avon São as máscaras de cílios E esse daqui acabou Era aquele multi crush Aquela máscara multi crush Que se eu não me engano Ele era prova d'água Não era ou não? Não, isso era prova d'água não Máscara para cílios Multi benefício Eu amo essa máscara Por conta do pincel dela, ó O pincel dela é assim, ó É muito boa Usei bastante ela Às vezes eu uso o pincel Coloco o pincel no outro produto E venho usando, tá? Funciona também Mas acabou o produto aqui Estou mostrando pra vocês Que acabou Usei até o final Muito boa As meninas também usaram bastante Elas também amam As máscaras da Colortrend Sempre compro aqui em casa E essa daqui é uma queridinha Também aqui Por aqui na nossa casa Esse daqui também acabou Na verdade Esse daqui quem usou mais Foi as crianças E acabou muito rápido com elas, né? Que é o pó banana Da Fally Beauty Que lembra? Quando eu comprei vários produtos Da Fally Beauty Testei com vocês aqui em vídeo Lembra? Eu comprei? Ó Elas usaram até o final Tá vendo? Tem mais nada E é muito bom esse pozinho Gente, ele é bem baratinho Acho que ele foi R$8 E ele é muito fininho Muito bom As meninas amaram ele As meninas que usaram Star Glow Pó banana Da Fally Beauty Na Shopee Ele é mais barato Ele é mais barato Ele é mais barato Por R$6 Um pozinho desse Muito bom, viu gente? Acabou Mas eu vou comprar outro Para as crianças Esse daqui é o meu vício, né? Acabou aqui Mas já tem um na metade Lá no banheiro Porque esse daqui Já não fico mais sem Não, senhora Que é o quê? O enxaguante bucal, né? Eu acho que é o segundo Se não me engano O segundo acabado Que aparece Já estou no meu terceiro frasco Ele é ótimo Não tenho o que dizer Ótimo Porém Não dá para usar todo dia, tá amiga? Três vezes na semana Só porque ele é bem forte Zero álcool Mas ele clareia real os dentes, tá? O dente fica branquinho Fica bonitinho E eu amei Tenho no banheiro Um dia está quase na metade Vou comprar outros Porque eu amo esse enxaguante Só não sei porque Sobrou um restinho aqui ainda, gente Não sei porquê Eu tenho um problema com isso, sabia? De deixar restinho Até quando eu vou comer Eu termino a comida Eu sempre fico uma rapinha Sabe o seu meio psicológico, gente? Que loucura é esse? Enfim Vou sempre estar comprando Porque eu amo de paixão Esse enxaguante bucal De carvão ativado Da abelha rainha Muito bom Ele clareia real os dentes Vamos para os cabelos Esse também, meu amor Da vida Da vida toda Sempre uso Sempre venho com ele aqui no canal Que é o da marca Ox Reconstrução Profunda Eu amo essa marca Sempre estou comprando um produto Isso é um atacadão Ele é sempre bem baratinho Porque ele vem em kit Sempre está na promoção Então eu adoro Esse daqui é a máscara reconstrutora Fios mais fortes e resistentes Gente, ele é muito bom, cara Você usar o kitzinho O shampoo e a máscara Meu Deus, gente Ele é um dos produtos De reconstrução Que eu mais, assim Que eu mais vi resultado No meu cabelo, sabe? Na minha vida toda Faz muito tempo que eu uso ele Então foi simplesmente divino Essa máscara de reconstrução Uma reconstrução total real mesmo Acabou, mas eu estou sempre comprando Porque eu não fico sem ele Gente, ó Só rápido, tá vendo? Não fico sem ele Porque no meu cabelo Ele dá muita diferença Outra máscara que me surpreendeu Muito Comprei sem danada Para ela Porém, eu amei É essa máscara da Capsulin Integral Puro, concentrado e completo Máscara de tratamento Essa daqui, ó Tá vendo? Ela tem a linha completa, tá? Tem shampoo Tem condicionador Tem a máscara Eu comprei o shampoo e a máscara A máscara acabou O shampoo tem uma rapinha lá ainda E eu amei, viu gente? Muito bom Deu muito certo Tudo nosso cabelo aqui em casa O cabelo fica brilhoso Fica macio Fica sedoso Adorei Eu acho que tudo que tá aqui hoje Eu indico pra vocês Porque Fantástico Essa linha integral da Capsulin Tô descobrindo Os produtinhos da Capsulin Vocês têm me enviado lá no Instagram Indicações de produtinhos da marca E tô amando isso Porque ele é baratinho É fácil de encontrar E dá super certo no cabelo Essa marca aqui Essa linha integral Eu amei Me apaixonei Com certeza Eu compraria outros Só não vou falar pra vocês que vou comprar Porque eu quero testar Outras linhas, né? Da marca Esse daqui sempre tem aqui também Sempre tem Eu amo Vocês já sabem Aquela mesma ladainha, né? Linha Murumuru da Natura Esse daqui é aquela pasta pré-shampoo Que eu amo Olha Eu fico secando Olha até a última gota Porque eu amo essa pasta Ela faz toda a diferença Ela é um pré-shampoo Ela vai antes do shampoo E ela dá toda a diferença no cabelo Gente, ela dá assim, ó Uma diferença de 80% no cuidado Então eu amo Sempre compro A Cintia sempre me envia Porque ela também sabe que eu amo Porque eu vejo o resultado com ele, sabe? Ele combina com tudo Tudo que é tipo de shampoo E linha E marca Ele se dá bem Então eu adoro Sempre tenho que ter ele em casa Porque ele faz parte do meu cronograma capilar aí Na nutrição Ele é fantástico esse produto Pra acabar Tenho duas ampolinhas aqui Também da Tapsilin Inclusive eu tenho uma ampola ali Que eu preciso usar Que eu ainda não testei Também da marca Tô amando essas ampolinhas Assim de um minutinho, sabe? No chuveiro, rapidinho Ó Tem essa da Integral, ó Da mesma linha da máscara Tá vendo, ó Integral também os dois Eu amei eles Esse daqui Eu sei que o shampoo da linha E ele E eu gosto porque Ele é um minutinho, né, gente? Ó Três minutos de enxágue Esse daqui também Esse daqui é o Power Dose Repositor de massa E eu amo Pra fazer aqueles cuidados rapidinho No chuveiro, sabe? E é baratinho, gente É cinco reais Um frasquinho desse Eu consigo usar Umas duas vezes Duas, três vezes Sou apaixonada Nesses frasquinhos aqui Da Capsilin Olha só Como eu disse pra vocês Tô testando bastante Produtos da marca E tenho amado Esses pequenininhos aqui São ótimos Poderosíssimo Esse daqui, ó É muito poderoso E tem um desse daqui Da linha Amacia Molesce Que também é divinamente Então assim Tô apaixonada Nesses frasquinhos É bom pra viagem também, né? Você vai viajar Não tem muito tempo Não quer tomar muito tempo Compre esses frasquinhos aqui É um shampoozinho bom Também da linha Pronto Salvou sua viagem Salvou o seu dia E pronto, minha amiga Esse foi mais um vídeo De acabado Nesse canal Vou juntar mais produtinhos Porque o fome for acabando Eu vou juntando E vim gravando pra vocês Todos que eu mostrei aqui hoje Todos eu indico De olhos fechados São produtos maravilhosos Produtos que eu uso sempre Produtos que vocês podem confiar Compra Coloca aí no seu kitzinho De beleza Tá bom, minha vida? Se você usa alguns desses produtos Comenta aqui embaixo também Me dê aí a sua opinião Como é que funcionou com você Deu certo com você também Comenta Porque também ajuda outras meninas Na hora de comprar Vai no meu Instagram Pra gente conversar bastante Por lá, minha riqueza E é isso Um beijo nesse coração cheiroso Da minha vida Obrigada por estar sempre aqui no canal Muito obrigada de coração A gente encontra amanhã No próximo vídeo Tá bom? Beijão Até lá Tchau